Meu Cavalo é Show Meu Cavalo é Show Meu Cavalo é Show Meu Cavalo é Show, é Show papai Chega na desculpa, outro touro sai voando E vai se aproximando do primeiro cal Eu me deito na cela e meu cavalo sai Chamou na canhota e o touro cai E a galera grita em voz alta Eita Cavalo Show papai Olha aqui meu Cavalo é Show Meu Cavalo é Show Meu Cavalo é Show, é Show papai Meu Cavalo é Show Meu Cavalo é Show Meu Cavalo é Show, é Show papai Meu Cavalo é Show Meu Cavalo é Show Meu Cavalo é Show, é Show Obrigado.